Meus queridos e minhas queridas, voltamos última parte da nossa aula tratando sobre a motivação na relação professor e aluno. Ah, Alisson, mas onde é que fica o papel do psicólogo? Ora, o psicólogo tem que entender esse contexto a partir das bases que nós vimos nas duas primeiras aulas e das bases que nós vamos apresentar a partir de agora. Entendendo esse contexto, de acordo com o próprio Conselho Federal de Psicologia, o seu Conselho Federal, é necessário que esse psicólogo promova ações que façam com que desenvolvamos toda essa afetividade, desenvolvamos ações de empatia contra o bullying, contra a violência em relação ao professor, perfeito? Seguindo aqui com a nossa apresentação, vamos falar das múltiplas inteligências Howard Gardner do ser humano. E aqui, eu prometo, vou ficar de bico fechado. Vamos para a teoria, vamos para a teoria, o quanto que isso é bonitinho. Se você acredita, ótimo, se cai na sua prova e você acerta, eu fico muito feliz. Vamos lá, estou usando aqui a estratégia da escola sem partido. As múltiplas inteligências do ser humano. Vamos falar do Howard Gardner. Sujeito interessante, ficou bem rico com essa história, muito mesmo. Estudar as inteligências múltiplas propostas pelo pesquisador americano Howard Gardner ancora o professor na escolha de recursos mediadores de diferentes tipos com a intenção de promover o desenvolvimento de toda a gama de capacidades e habilidades dos seres humanos, habilidades dos alunos. Em outras palavras, significa que nós tivemos até esse diálogo no início, há duas aulas. O que eu disse? A responsabilidade do professor. Mudando esse contexto escolar, esse contexto pedagógico, eu motivo mais ou menos o meu aluno. Tranquilo? Não está tão tranquilo, não. Porque na prática, eu tenho que entender como que esse aluno aprende. Se não, eu parto de um diagnóstico único para todo mundo. Para Howard Gardner, então, nós temos inteligências diferenciadas. Nós aprendemos de formas diferenciadas em função de aspectos onde nós temos mais talentos ou não. Ele cria uma série de inteligências, então, que para concurso são uma maravilha. Vamos continuar falando aqui desse cara. Mas que fique claro, que fique entendido, então. O professor deve considerar essas inteligências múltiplas para orientar o seu projeto pedagógico e a sua atuação direta em sala de aula. Vai utilizar multimeios, então, de ensino. Vamos ver daqui a pouco. Gardner critica a valorização apenas das habilidades lógico-matemáticas para definir o conceito de inteligência que norteou os chamados testes de QI. Isso é muito sensato, porque se você pega a história da psicometria, estudávamos apenas a inteligência a partir de testes lógico-matemáticos. Mais da metade dos testes atualmente que tratam de inteligência, mais da metade não, quase 99% dos testes que tratam de inteligência, versam sobre a inteligência lógico-matemática. Talvez uma verbal aqui, o vice que vai, vamos fazer isso, mas de forma bastante limitada ainda. Vamos lá. Bastante aceitos até então, os testes de QI foram criados no início do século XX pelo psicólogo francês, Alfred Binet, e mensuravam, basicamente, o raciocínio lógico-matemático, tomado como padrão para medir a inteligência e considerada como uma característica inata. Naquela época, então, naquela época, você tem que lembrar, claro que você não era nascido, espero eu, naquela época a inteligência era entendida como sendo um aspecto inato. E o teste servia apenas para confirmar que aquela pessoa era superior, lembra muito da eugenia e do nazismo isso, que aquela pessoa era superior ou não. A psicologia nem sempre foi boa, aliás, hoje em dia ela não é 100% boa, viu? Tem muita prática que ajuda na discriminação, na continuidade de preconceitos e tudo isso. Mas, quando os testes psicológicos surgiram, e o Raul de Gardner vai fazer uma crítica ferrenha a isso, eles surgiram para confirmar pessoas superiores e inferiores. A ideia não é como é hoje em dia, serve para nortear o trabalho. Teste de inteligência hoje em dia serve para nortear o trabalho, para dizer para o professor, olha, temos um problema aqui, e talvez esse teste ajude, inclusive, a identificar possíveis soluções. Aliás, ele não identifica, deixa eu me confirmar isso, ele não identifica possíveis soluções, mas ele mostra um cenário onde o profissional, com a sua expertise, vai, de verdade, identificar possíveis soluções. Antigamente não servia para rotular. Ok, nível de inteligência abaixo, 100 pontos, só 90 pontos vai ser professor de psicologia. Ok, nível de inteligência mais alto, 120, vai estudar para concurso, você consegue. Brincadeiras à parte, vamos voltar para cá. Entenderam, então, como é que era antes, como é que ficou depois? Embora com o enfoque interacionista e a proposição da existência de uma inteligência sensória e motora, especialmente, espacialmente importante nos primeiros anos de vida, Piaget também valorizou em suas pesquisas a gênese do pensamento lógico, considerando-o como um estágio mais avançado de adaptação. Então, a ênfase toda era essa. Nos primeiros 50 anos do século passado, a ênfase mais forte era na inteligência como sendo um aspecto de expressão lógico-matemática. Gardner propôs inicialmente sete inteligências, deixando claro que estas não esgotam a riqueza da pluralidade da inteligência humana. Gardner falou, então, o seguinte, olha, tem essas inteligências, tem a lógica matemática? Tem, ela existe. Mas, vamos imaginar um músico. Será que desenvolver a inteligência lógica-matemática dele é útil para que ele seja um músico melhor? Vamos imaginar um comunicador. Vamos imaginar um artista. Vamos imaginar um psicólogo. Ele vai usar Bhaskara para quê? Não, não é frustração minha, não. Eu utilizei durante muito tempo isso para concursos também, enfim. Uma longa carreira. Antes de ser professor de psicologia, fui professor de tudo quanto é coisa que vocês imaginarem. Mas, voltando para cá, para a nossa realidade dos concursos, brincadeiras à parte. Nós temos sete inteligências. Gardner ainda colocou uma oitava inteligência, uma inteligência ecológica. E a gente vê isso agora, de forma bastante resumida e objetiva. Por que isso é importante? Porque o professor, entendendo de múltiplas inteligências, vai motivar os seus alunos. Ponto. É só isso mesmo que eu quero que você guarde. Ah, mas e se cair alguma inteligência na prova? Você acerta. Pelo menos a partir de agora. Olha só, primeira inteligência. A inteligência mais tradicional, mais comum, que os testes psicológicos adotavam, é a inteligência lógico-matemática. É a capacidade de resolver e criar problemas e produtos utilizando a compreensão de símbolos matemáticos, operando com quantidades, grandezas, cálculos, proporções, fórmulas. Capacidade de lidar com dados de um problema, utilizando raciocínio abstrato e ferramentas lógicas. dedução, inferência, Piaget trabalhava bastante com isso, muito, muito mesmo. Os primeiros autores da psicologia que lidavam com inteligência também, Binet, Spearman, toda a galera que trabalhou com a psicometria investiu mais nisso. A educação era centrada nisso. Só que aí Gardner vai trazer uma mudança necessária ao pensamento. Ele trouxe uma revolução na forma de entender as inteligências humanas. Foi uma revolução necessária? Foi. Ele trouxe uma ideia e disse, Talvez vocês estejam errados. Talvez nós tenhamos essas várias inteligências aqui. E pior, nós podemos estimular essas inteligências e também nós podemos medir essas inteligências. Foi uma revolução absolutamente necessária. Se tornou moda. Tem muita crítica hoje em dia. Para concurso, ela funciona perfeitamente. E na vida real, Alisson? Talvez 70%, 80%, mas funciona razoavelmente bem. Melhor que muita coisa que a gente tem dentro da psicologia. Essa teoria aqui do Howard Gardner de inteligências múltiplas, ela é transdisciplinar, viu? Ou, aliás, melhor falando, ela é interdisciplinar. Segundo tipo de inteligência, inteligência linguística. É a capacidade de lidar bem com problemas de base. De base aqui falada, né? Da interpretação, da expressão. É a inteligência linguística. Inteligência espacial. É a capacidade de operar relações de tempo e espaço. Localização, composição de formas, mas, senso de direção, organização do pensamento de maneira figurativa, reconhecer e manipular situações que envolvam apreensões de objetos e seres no espaço. Aí você pensa, poxa, é bom para um taxista. O cara que dirige Uber, por exemplo, é essa inteligência espacial, mas todo mundo tem inteligência espacial. Eu não tenho. Meu senso de localização é muito próximo de uma criança de 12 anos de idade. De verdade. Os outros também são bem fracos. Talvez o lógico matemático meu seja alto. Eu não sei no seu caso. Mas essa capacidade espacial, eu deveria ter um carro de bate-bate, não um carro normal, para você ter uma ideia. Então, para estacionar, para mim, os canteiros atacam. Não adianta. E aí, trazendo, claro, essa brincadeira para cá, eu já deixo claro o seguinte. Para Gardner, nós identificamos, os professores identificam essas inteligências mais preponderantes. Seria um estilo, digamos assim, uma facilidade, um talento maior da criança e do adolescente, identificando isso a todo planejamento de sala de aula. Por quê? Ele acredita que é possível ter técnicas e propostas pedagógicas para melhorar isso. Para melhorar o meu senso espacial, por exemplo. Pena que meus professores não pensaram dessa forma. Não sei se é possível de verdade, viu? Mas, na teoria, sim. Para concurso, sim. Temos a inteligência corporal sinestésica. É a capacidade de utilizar o próprio corpo com o fim de resolver problemas ou fabricar produtos. Execução de movimentos corporais finos e ou complexos. Controle e domínio do corpo. Práticas esportivas, habilidades manuais. Então, aqui nós estamos falando de uma inteligência corporal sinestésica. Temos uma inteligência chamada inteligência musical. É a capacidade para utilizar símbolos musicais, instrumentos. Temos uma inteligência chamada inteligência intrapessoal. O que é essa inteligência intrapessoal? É a capacidade para o autoconhecimento. É saber lidar consigo mesmo. Controle das emoções, automotivação, autoestima. Usar o entendimento de si mesmo para alcançar certos fins. Em outras palavras, a psicologia clínica, por exemplo, estimula essa inteligência intrapessoal. Além disso, também estimula a inteligência interpessoal, que é a capacidade de entender as intenções e desejos dos outros. Conduzir diálogos, cooperação, sociabilidade, relacionar-se bem em sociedade. Mais tarde, o autor acrescentou... Aqui já é um outro parágrafo. Acabou faltando aqui. Mais tarde, o autor acrescentou a listagem a inteligência naturalista ou a inteligência ecológica. É a oitava. Referindo-se à capacidade de lidar bem com o meio ambiente. Deixa eu me confirmar aqui se é a oitava. Duas, cinco, seis, sete... Isso. É a oitava inteligência. Você vai notar aí essa inteligência naturalista, também conhecida como inteligência ecológica. Refere-se à capacidade de lidar bem com o meio ambiente. Reconhecer, classificar e lidar com espécies da natureza, plantas, animais. E a inteligência existencial. Seria uma nona inteligência. Mais recente ainda. Relacionada à capacidade de refletir sobre questões fundamentais da existência com o sentido maior do humano e o propósito das tarefas do dia a dia. Professor, nós podemos chamar isso de inteligência? Podemos. Por quê? Porque cai na sua prova. Então, temos nove tipos de inteligência. Sete tradicionais. Sete tradicionais, não. Sete mais comuns, a teoria do Gardner. Recentemente, entrou a oitava, que é a ecológica. E a nona, que é essa teoria, essa inteligência existencial. Como que nós medimos isso? Aí já fica um pouco complicado. As sete primeiras, nós até conseguimos medir. Inteligência interpessoal. Nós conseguimos medir com testes de habilidades sociais, por exemplo. Um inventário de habilidades sociais vai ajudar nesse sentido. Nas outras, até que a gente ainda consegue fazer alguma coisa. Agora, as duas últimas, a oitava, que é a ecológica, e a nona, que é a existencial, eu não conheço a forma de medir. O que essas inteligências têm em comum? Todos nós temos, em maior ou menor grau. Além disso, todas são treináveis. Nós podemos desenvolver ao longo da vida. Mesmo adultos. Talvez eu tenha que voltar para uma autoescola. Além disso, para a gente finalizar aqui esse processo de estudo das inteligências múltiplas do Howard Gardner, você precisa saber que o professor deve, necessariamente, para motivar o seu aluno, deve estimular o processo de aprendizagem, deve estimular a sua relação com o aluno, baseado nesse conhecimento. Significa dizer que aquele aluno, então, falando em teoria, para concursos, aquele aluno, então, que não para quieto em sala de aula, mas que tem uma boa coordenação, deve ser mais estimulado a aprender a partir disso, de se expressar. Então, ele vai apresentar um trabalho fazendo uma peça teatral, por exemplo, uma dança, sei lá. O outro vai trabalhar mais com um raciocínio musical, por exemplo, que significa, então, estimular os talentos das crianças. Fala-se inteligência. Eu vejo como talento. Tudo que está sendo escrito e falado aqui, dessa inteligência por Howard Gardner, eu entendo pelo conceito de talento. Na hora da sua prova, a banca vai colocar inteligência, muito provavelmente. Até hoje eu só ouvi uma questão falando de talento. Se falarem em talento, tudo bem. Beleza? Mas, para entender, é talento. Na hora da prova, vai aparecer como inteligência. Show? Fica mais fácil de entender, na minha modesta opinião. Seguindo aqui, isso está no PDF de vocês. Vocês viram que eu pulei uns pequenos trechos, claro que eu acredito que sejam interessantes também, mas que podem ser suprimidos diante da nossa linha de raciocínio. Para tanto, cabe ao professor mediador ajudar os alunos a, por um lado, identificar e cultivar os seus talentos naturais, e, por outro, cuidar e investir esforços em seus aspectos mais fragilizados para fortalecê-los. Isso só é possível se a escola passar a valorizar todas as formas de inteligência. Então, para motivar o aluno, a escola tem que valorizar todas as formas de inteligência e cultivar um clima de respeito mútuo. Habilidades socioemocionais muito importantes para a vida em sociedade. Outra implicação diz respeito à forma de apresentar e explorar os conteúdos programáticos. Diferentes tipos de problemas mobilizam diferentes tipos de inteligências. Olha que genial esse entendimento. Diferentes tipos de problemas mobilizam diferentes tipos de inteligências. Portanto, se o professor variar os recursos que utiliza, uma música, um desafio lógico, uma atividade física, um debate de ideias, uma produção de texto, um exercício de auto-reflexão, o professor estará promovendo experiências diversificadas e estimulando as múltiplas facetas do aprender humano. Cabe ao psicólogo ter conhecimento, então, desse contexto, orientar o professor sobre a sua atuação e estimular, através de multimetodologias, o desenvolvimento dos alunos. Não só metodologias que respeitem a inteligência mais forte de cada aluno, mas também as inteligências mais fragilizadas de cada aluno. É muito bacana isso daqui. Quando cai em concurso, não cai com questão falando sobre uma atividade X ou uma atividade Y, e sim teoria, como praticamente tudo que nós estamos estudando até agora no nosso curso. Os estilos cognitivo-afetivos. Doutora Heloísa Fagalli, vamos falar sobre ela rapidamente nessa metade final dessa nossa terceira aula. O termo estilo cognitivo-afetivo foi proposto pela professora doutora Heloísa Quadros Fagalli, psicopedagoga brasileira. Fantástica essa mulher. Desde a década de 1980, a autora vem realizando e coordenando pesquisas e estudos sobre as múltiplas faces do aprender, ancorados na concepção de ser humano como multifacetado, construído nas suas relações com o meio, este que, por sua vez, é constituído também pelas ações do homem. Então, o que eu falei aqui? Falei nada, falei só de um gerador de lero-lero, não é verdade? Não, eu falei bastante coisa. A Heloísa Fagalli vai entender que é preciso entender a criança de forma multifacetada, de forma complexa, eu adoro essa expressão, de forma bastante complexa, e que ela forma o seu meio e o meio a forma. Há uma reciprocidade, anote aí, há uma reciprocidade entre a criança e o meio. Maravilha? Suas contribuições coadunam com o paradigma da pós-modernidade, discutido no primeiro capítulo e tal, falado, nós não tratamos aqui, em que o conhecimento é visto como complexo, histórico, cultural e em constante processo de construção, desconstrução, barra e construção. Se eu considero o conhecimento complexo, eu devo colocar isso na prática. Significa dizer que eu entendo que a realidade é multifacetada. Minha ação como pedagogo, como psicólogo, como professor, vai considerar isso também. E eu vou ensinar dessa forma para os meus alunos, e os alunos vão aprender também uma realidade mais complexa. Tudo parte, como vocês estão percebendo, da mudança de paradigma, da forma de entender o mundo. Inspirado na tipologia psicológica proposta por Carl Jung, Fagalli postula a noção de estilos cognitivo-afetivos. Estilos cognitivo-afetivos. Professor, isso aqui é científico? Não, isso aqui é para concurso. Então, você guarda no seu coração. Nenhuma banca vai perguntar se é científico ou não. A única questão até hoje que eu vi em toda a minha história, cinco anos aqui do Psicologia Nova, gente, fazendo aniversário agora nesse mês, a única questão que eu vi até hoje falando da cientificidade de uma teoria ou de outra, foi falando sobre a cientificidade da teoria de Maslow, que não tem comprovação científica. porque o Robbins falou, mas nenhuma banca questiona a cientificidade, absolutamente nada no campo da psicologia, e menos ainda na área da pedagogia. Seguindo aqui. Mais que múltiplas inteligências, o ser humano seria dotado de diferentes estilos de ser no mundo, diferentes formas de aproximação, elaboração e apreensão da realidade. Os canais de contato com o mundo proposto por Jung são caracterizados por dois movimentos. Extrovertido, olha a teoria da personalidade do Jung aqui, quando a energia é mais voltada para o mundo exterior, e introvertido, quando a energia é mais voltada para o mundo interior. Além disso, estão organizados em dois eixos. Temos um eixo racional, que diz respeito à maneira como atribuímos razões, avaliamos e organizamos os dados. E o eixo irracional, relacionado à forma como captamos as informações da realidade, tanto interna quanto externa. Então, a gente consegue fazer um eixo. Não sei se vocês perceberam, um eixo extroversão e introversão, e outro eixo racional ou irracional. E aí nós temos as funções que surgem. Temos uma imagem aqui? Não, temos uma imagem. Temos as funções dentro desses eixos desenhados. Temos a função pensamento e sentimento. Estão no eixo racional. Vamos lá. Pensamento e sentimento estão no eixo racional. Pelo pensamento, avaliamos e organizamos a experiência no mundo, pela ótica da objetividade, da organização lógica e explicativa. Pelo sentimento, avaliamos e organizamos a experiência no mundo, pela ótica da subjetividade, do significado pessoal, pelos sentimentos e impressões que causam em cada um. As funções percepção e intuição estão no eixo irracional. Pela percepção, captamos as informações sensoriais concretas da realidade. Pela intuição, captamos o inédito, o vir a ser, as possibilidades ainda não acessíveis à consciência que permeia e orienta a apropriação perceptiva dos dados. Professor quer dizer, então, que no contexto da sala de aula, o pedagogo, o professor, o psicólogo, todos eles têm que entender a partir dessa teoria de Jung para afagá-los sim. E você também, viu? Para a sua prova. Seguindo aqui. Todos os seres humanos são dotados dos dois movimentos e de todas essas funções. Mas, segundo Jung, uma delas é superior ou dominante. Ou seja, caracteriza a forma pela qual o indivíduo preferencialmente se posiciona no mundo. É o seu canal facilitador. É um estilo de ser no mundo. O seu oposto, no eixo, é a função inferior, que permanece mais ou menos primitiva e inconsciente. Principalmente ao longo da primeira metade da vida. São aspectos mais negligenciados, com as quais a pessoa tem mais dificuldade de lidar. As outras duas funções, o outro eixo, são as funções auxiliares, parcialmente desenvolvidas. Em seus estudos, Fagali aprofunda-se na compreensão das implicações e das funções de contato Jungianos em relação à aprendizagem, ou seja, com os sujeitos envolvidos em cada um desses estilos. Manifestam-se na aprendizagem em termos de motivação, memória, atenção, raciocínio e expressão. Vamos lá. Cada pessoa, então, vai ter, dentro dessas quatro funções, uma dominante. Vamos imaginar que a sua função dominante seja a intuição. Beleza? Então, a sua percepção é inferior, enquanto que o seu pensamento e seus sentimentos são secundários. Esse raciocínio vai servir, presta muita atenção, para todas as outras combinações possíveis. Tem teste em cima disso, tem um bocado de teoria, é bem bacana mesmo. Vamos lá. Em seus estudos, Fagali aprofunda-se na compreensão das implicações. Bom, nós trabalhamos com isso. Em resumo, é necessário que o professor entenda esses estilos para gerenciar melhor e desenvolver melhor crianças e adolescentes. Os alunos que têm como estilo predominante o sensorial perceptivo necessitam da concretude para aprender a observação, o contato com as propriedades sensoriais. Gente, isso daqui está no material de vocês. Eu vou passar adiante, porque a partir de agora vocês vão notar, nós temos quatro slides, deixa eu só confirmar, é, com o estilo predominante. Então, se nós temos o estilo predominante sensorial perceptivo, isso é o que deve ser trabalhado. E isso vai ser caracterizado para identificar que esse é o estilo predominante e para gerenciar, para conduzir essa criança ou adolescente na relação da aprendizagem. Se, no extremo oposto, os estudantes com a predominância do estilo intuitivo, se o aluno tem a predominância do estilo intuitivo, isso daqui vai ser aplicável, beleza? Está no material de vocês, não vou ler, não tenho comentário nenhum a fazer, além do que já está aqui, é bastante auto-explicativo. Estilo sentimento, também, mesma coisa, bota aí, para casa, bota o PC, para casa, dá uma lida, porque é tranquilo, ok? Por último, função superior do pensamento, mesma coisa, para casa. Esse artigo, dessa autora, é mamão com açúcar, é tranquilo, muito bacana, adorei esse artigo, vale a pena depois você dar uma olhada, está certo? Nesse material, ok? Para finalizarmos aqui a nossa aula, vamos voltar ao sistema, ao tópico, sistemas motivacionais escolares para alunos e professores. Na verdade, nós não saímos. O que nós falamos até agora é que nós devemos reconfigurar absolutamente tudo e entender o aluno a partir desses três óculos que nós acabamos de colocar. O primeiro óculos, você percebeu, tem a ver com a teoria do Helvin Furstein, sai um pouquinho melhor agora a pronúncia. Um segundo óculos, tem a ver com a teoria do Howard Garner e um terceiro da Fagali. São três teorias muito fortes para a sua prova, mas ainda preciso fazer algumas pontuações necessárias aqui para o seu concurso. Eu não acho que vai me deixar assim, não. Eu preciso fechar esse assunto com vocês. Olha só. Infelizmente, nós não temos uma lista de técnicas ou ferramentas, sendo mais objetivo e saindo um pouco da teoria. Vamos prezar por um pouco mais de objetividade, que pode cair na sua prova. Infelizmente, nós não temos uma lista de técnicas ou ferramentas para motivar professores e alunos. Por qual motivo não temos isso até hoje? Provavelmente por considerarmos que a motivação é um processo mental superior, individual e intrínseco. O máximo que podemos fazer, portanto, é estabelecer comportamentos que favoreçam a expressão da motivação em sala de aula. No entanto, existem algumas posturas do professor no desempenho do programa pedagógico que podem melhorar a motivação em sala de aula. Lembre-se, em nenhum momento até agora eu falei para vocês o que o professor deve fazer. Eu falei a partir do que ele deve fazer, nas três teorias que nós vimos até agora. Agora não, vou mudar um pouco a minha tônica. Eu vou falar do que o professor pode fazer. Claro que o ideal é que ele considere Garner, Fagalli, Ferrostein, toda essa galera. Mas algumas sugestões de trabalho para os professores na prática. Quais são? Oferecer um sentimento de controle, definir os objetivos da aula e da educação para os alunos, libertar o ambiente de ameaças, considerar cenários externos à sala de aula, de preferência o contexto do aluno, ofertar experiências sensoriais de aprendizado variadas, apresentar tarefas que estimulem a competitividade positiva e equilibrada. Tudo isso o professor pode fazer. Além de, oferecer recompensas sociais. Isso é possível, Alisson? É possível, sim. Ah, mas não é contra-indicado? Não, não falei que era contra-indicado. Eu falei que as recompensas intrínsecas são as mais significativas. Mas, que aluno que não gosta de uma nota alta? Que aluno que não busca, por exemplo, um concurseiro que não busca o nome lá no Diário Oficial da União? Eu garanto, quando você passar por essa situação, do jeito que eu passei, você vai viciar, você vai gostar. Não, agora quer o próximo concurso. Próximo concurso, não sei. Mas é uma sensação muito boa. Recompensas extrínsecas funcionam. Mas elas não têm o mesmo efeito de recompensas intrínsecas. Ok? Vamos lá. Dar pequenas responsabilidades para os alunos. Permitir o trabalho em conjunto. Reconhecer os méritos. Encorajar a reflexão. Conhecer os alunos. Tudo isso aqui, claro, um pouco mais prático do que o que a gente tem visto até agora, mas não tanto quanto eu gostaria. Todas essas aqui são ações possíveis para essa relação motivacional. Ser um exemplo de caráter em sala de aula. Conhecer os interesses de cada um. Ajudar os alunos. Ajudar os alunos a encontrar a motivação interior. Ajudar os alunos a controlar a ansiedade. Determinar metas altas, mas alcançáveis. Oferecer feedbacks e oportunidades de evoluir. Tornar as tarefas mais divertidas. Utilizar jogos educacionais. Maravilha, minha gente. Espero que vocês tenham entendido, acompanhado, gostado. E, principalmente, que vocês, claro, façam muito bom uso desses conteúdos que nós selecionamos. Quando eu montei essa aula, eu tive uma séria dificuldade. Por quê? É um tópico, não sei se vocês perceberam, comum com a área de educação, com a área da pedagogia. Esse tópico já caiu na área da pedagogia várias vezes. Eu não encontro apostila, professor, material e vídeo. Não encontro absolutamente nada com essa objetividade. Como que eu preparei essa aula? Apenas para você entender um pouco e, talvez, até ter um pouco mais de orgulho do seu professor, além do que já tem. Eu preparo sempre as aulas a partir das questões da nossa banca e de outras bancas. Tem um acervo gigantesco, mais de, hoje em dia, mais de 6 mil questões comentadas na área de psicologia e, pelo menos, quase mil na área de pedagogia, serviço social, mais mil também. Eu trago essas questões e sempre busco questões novas. Então, o nosso material é muito prático. Eu não quero ensinar você a ser um consultor na área de motivação. Eu quero que você marque o X no lugar certo e na hora certa. Um grande abraço. Parabéns por ter chegado aqui até o final.